Banda Top 7 Como pode haver tantos desejos Nos seus olhos, nos seus beijos No seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menino E esse gosto de mulher E nada existe em você Que eu não amo Sou metade sem você Mon amor, meu bem, mafone Mon amor, meu bem, mafone Banda Top 7 A mais romântica Nesse corpo meio e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tantos desejos Nos seus olhos, nos seus beijos No seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menino E esse gosto de mulher E nada existe em você Que eu não amo Sou metade sem você Mon amor, meu bem, mafone Mon amor, meu bem, mafone Até a próxima